Seguinte pessoal, eu sou o Lipe e dessa vez eu tô começando mais um vídeo aqui pra vocês Dessa vez pessoal eu vou fazer uma gameplay Finalmente eu fazendo uma gameplay muito pedida por vocês Que faz muito tempo que eu não faço E eu vou mostrar aqui pra vocês o jogo da sexta-feira 13 Então eu acho que eu vou levar muito susto Se vocês se assustarem também junto comigo, é nóis E eu não vou levar susto sozinho Então vocês vão se assustar comigo, por isso que eu tô gravando aqui pra vocês Então vamos lá pessoal, sem muita enrolação, já vou começar aqui Já deixa seu like aí se você quer mais vídeos desse tipo aqui no canal Então vamos lá Tá carregando Bom, começou Vamos ter que ver se a gente acha que vão ser cursos aqui Fica a porta Se eu ficar mudo é porque eu tô com medo de levar susto Então Me desistir pra vocês Vou levar essa aqui Telefoninho Mapinha pra nós ver aqui Tem nada aqui Acho que não deve ter mais nada nessa casa não Ah, tem as biribinha aqui Eu esqueci o nome Eu esqueci o nome, vou patar com ele Eu vou levar pra aqui a janela Pra lançar a fuga, vamos sair daqui Jason usou alguma habilidade Eu acho que ele se teleportou pra algum lugar Eu acho que ele se teleportou pra algum lugar Vou fechar aqui Fechar aqui, né Se o Jason não entrar Tá bom Ai, bugou no sofá aqui Vai Vamos sair dessa casa aqui Porque, meu senhor Meu senhor amado Se o Jason não vir pra cá Ai, pessoal, minha música tá aumentando Essa é a minha, eu acho Tá bom, vamos lá Vamos recuperar a energia Vamos em frente Você vai ver Esse facão aqui Eu acho que dá pra retirar A máscara do Jason Então isso é bom pra gente Tá bom, não tem nada aqui Eu acho que aqui tem armadilha É Bastante armadilha aqui Eu acho que é um lugar que Jason Vem poucas vezes Então eu não posso fazer muito barulho Senão ele vai ver que eu tô aqui Saiu aqui Que isso Você quer que tu não Ai, tá bugando aqui tudo Meu Deus Senhor Jesus Tá bom, vamos sair daqui Vazar daqui Pronto, não tem nada Por perto Vamos pra esse lado aqui Já vai explorar Daí se a gente achar Alguma coisa Pode ser a bateria do carro Gasolina Vamos recuperar a energia Vamos pra essa janela Não sei se o nosso tá por aqui Mas eu acho que ele tá vindo na minha direção Ai, eu vou me assustar muito Já tô vendo isso Tá, vamos correr aqui Essa personagem aqui Eu acho que a energia dela Gasta muito rápido Ela corre bem Só que gasta rápido a energia dela Preciso de um personagem Que corra bastante Não gaste tanta energia Se vocês souberem Comentem aí Querem fazer o mapa Ai, não O telefoninho Ai, bugou Que era outra Isso Não, isso é bom pra gente Esquecer o nome Mas aquele negócio Que cura, né Ai, eu acho que o Jason Tá vindo na minha direção Pode Olha a energia dela Ela gasta muito rápido Ah, o Jason Usou um poder Vamos ver se tem alguma coisa por aqui Interessante Estranca, né Como sempre Aqui vai ter um mapa A faixa, a faixa é isso É, vamos trocar ela pelo Power Age Eu acho que é Power Age Como disse Se eu tiver errado Me corrijam aí nos comentários Tô aprendendo aqui com vocês Tá, eu não tenho nada Eu vim aqui Tô dando sorte Porque ninguém vai Por essas casas aqui ainda Vê se tem alguma coisa Que ele fecha aqui Só tem esse Radinho aqui Em todo lugar Não tem mais nada Interessante Tá Vamos sair aqui Ai, eu acho que o Jason Tá vindo na nossa direção Corre Corre, Berg Ai, meu Deus Personagens Tá me assistindo Ó, tem gente aqui Vamos recuperar as energias Eu vi um negócio Que tem que deixar a lanterna ligada Pra personagem não se assustar Só que É, fica mais fácil do Jason achar a gente Então Nossa, o carro não tem nada ainda, meu Cadê o Jason? Mano, não sei como Vamos ver o Jason aqui Vamos entrar aqui Tá trancada a casa Então Essa aqui é a que eu vasculhei agora Peraí, deixa eu ver Tem esse carinha aqui Nossa, ele tá aqui até agora Ai, meu Deus Que susto Ai, meu Deus Ah, nossa, não é essa música não Ai, o Jason tá por aqui Cadê ele? Cadê ele? Corre Só corre, Berg Corre, ele tá atrás de mim Corre Cadê? Deixa eu ver aqui no mapa Ai Ai, meu Deus Eita Tá bom Vamos recuperar aqui as energias Eita, minha Cadê? Ai, ele usou Acho que ele usou o negocinho De se camuflar Que eu não tô vendo Vamos nadar aqui Vamos nadar aqui Acavessar Acavessar aqui Eu tô ficando com medo Já Vamos recuperar aqui a energia Ai, meu Deus Corre Vamos entrar aqui nessa casinha Já deve ter pegado tudo Tudo interessantes que já devem ter pegado Os carinha que estão aqui Quer ver que vai ter Vamos chamar o O carinha O carinha não Isso não é um Pronto Nós precisamos de sua ajuda Jason está nos matando Nós precisamos de sua ajuda Jason É o Tony É o Tony O Tony o cabelo entra ai meu deus sai daqui sai daqui sai daqui sai daqui sai daqui tá vindo atrás da experiência eu vou tentar acertar ai ai meu deus não vai dar melhor sair daqui corre ele pegou alguém eu acho que ele ta vindo atrás cala ai olha ela gasta muita energia meu mano cadê o jenny a gente ta vindo atrás a agacha cadê o jenny eu tô conseguindo ver ele corre sai daqui ó a energia dela já ta acabando essa pessoa de gastar muita energia calma vai eu tô com o pressentimento que eu vou morrer porque o carro não ta nem um pouco recuperado eu acho que eu vou morrer eu acho que alguém já pegou o gasolina, alguém já pegou a bateria porque a gente não achou nada disso corre e eu to com pressentimento que a gente vai perder não sei porque mas estou vou continuar aqui ele ta indo atrás daqueles carinha ali então mano ó ela gasta muita energia ela corre rápido mas ela gasta muita energia e ela demora pra recuperar eu acho que dentro de casa ela recupera mais rápido eu acho que dentro de casa ela recupera mais rápido nos lugares dos mapinha nossa não se assusta assim não garota eu não assusto junto bom tem nada aqui não é bom sai daqui você quer que a gente consegue achar a casa do jason seria legal hein mas é bem dificil esse jogo não to aprendendo ainda pessoal vocês tem que comentar ai pra me ajudar eu vi os vídeos do podernotte sabe eu acho que ele é um dos youtubers brasileiros né que gravam esse jogo aí eu comecei a assistir a viciante não sei se eu boto a armadilha porque ele não ta por aqui então eu acho que eu não vou botar não já vasculharam essa casa eu acho vamos se abaixar aqui só pra recuperar a energia mais rápido aí pronto 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 já recuperou quase tudo ali é um bom lugar pra se esconder também esse mapa é bom vamos sair daqui porque vou que achar tem bateria por algum lugar essa casa ta tremada pelo momento aqui que não é muito bom a gente ficar assim buscando ai fora não ai meu deus que susto ai o jason ta chegando ai sai de mim sai de mim jason fecha 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 tranca tranca ai meu deus ta ficando com medo ta bom vou olhar aqui no mapa ta certo eu acho que vou sair daqui sair daqui o jason ta indo atrás daqueles carinha ali eu acho eu acho que ele passou aqui eu acho que ele passou aqui reta pela casa então vamos sair daqui eu escolhi ele dentro daquela casa e a gente esteja lá né então vamos recuperar aqui não esta perto da gente gente qual nesse segundo mapa é o jason vem como a gente vê o jason comenta ai porque eu não to sabendo não ai meu deus não se assusta assim não garota olha o tropeçou ali isso assusta demais assusta mais que o jason chegando na gente ai meu deus ta ta acho que ta correndo atrás daqueles ali porque aqueles ali não param de se mexer então qual que que é a gente a gente a cria ele da ponta ta certo ta vamos recuperar mais um pouco a música ta aumentando eu acho ai meu deus esqueci ai ele ta vindo atrás de mim eu acho eu acho que ele esta vindo atrás de mim corre não atrás de mim não ta porque é atrás de mim ele não ta vindo não não ah não acho que ta sim ai ele é liberg ah o jason é o vermelhinho só tem como eu achar ele quando ele ta perto de mim então é isso ta vamos recuperar mais um pouco eu acho que é vou entrar aqui nesta casa no mapa ah não não acelera da casa não ai meu deus ta a televisão pra cá eu acho ai ele esta atrás de mim socorro ai pula aqui sai comigo vai 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 levanta menina corre corre ai meu deus corre não tem como a gente ver o tempo ai meu deus ele vai me pegar corre ai ah não deixa isso aqui ai eu vou morrer vai cura por isso corre corre tá tá não 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 Sai daqui, sai daqui, sai daqui! Sai! Ai, não pegou! Não pegou, não pegou! Não pegou, não pegou, não pegou! Ai, consegui sair! Nossa, isso daqui eu metei agora! Corre, corre, corre! Esse daqui eu acho que é o Jason que é bom Eu acho que o Jason aqui é o bom de... É o que é bom em teleportar! Sim, que engejei demais aqui! Então pra fugir dele é fácil! Ele teleporta bastante! Meu Deus! Gente, pausa o vídeo aí e comenta aí Se vocês acham que eu vou morrer Ou sobreviver! Agora, comenta! Comenta, comentou! Tá bom, agora vamos continuar jogando! Corre, ele tá vindo atrás de mim! Sai de mim! Ai, eu acho que parou! Nossa, eu descanso agora! Acabou! Ai, droga! Ele tá vindo atrás de mim! Sai daqui! Sai daqui! Vai! Entra, menina! Essa casa não tem porta! Como assim essa casa não tem porta? Sai daqui! Meu Deus, por onde que eu vou? Ai, caramba! Fecha, 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 fecha! Fecha, fecha! Ai, ele desligou a luz! Ah, eu tô preso agora! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer muito agora! Por favor, não vem aqui! Por favor, não vem aqui! Por favor, não vem aqui! Eu vou morrer! Eu acho que ele tá aqui! Ah, ele tá aqui! Ai, eu vou... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ah, ele tá aqui! Que ela que eu posso me jogar! Vou sair daqui! Calma! Ai, eu vou sair daqui! Ai, meu Deus! Ah, eu tô machucado, que droga! Ah, droga! Me pegou! Agora eu vou morrer! Agora eu vou morrer! Nossa, droga! Nossa, droga! Tá bom, né? Vou ver... O que vocês caem aqui... Vou ver o que vocês não vão conseguir sobreviver... Ah, ele vai pegar essa briga aqui! O que vocês acham? Eu acho que vai, hein! Ah... Ah... Ih, meu Deus! Corre! Corre, minha filha! Olha o de... Brilho, Jason! Será que ela vai morrer? Ih, tropeço! Ih, já era! Olha, ele vai tacar a faca! Nossa, eu sabia disso! Olha o de... Jason! já era quebrou o vidro já era se daí vai morrer ficar vendo e daí vai morrer pessoal tem certeza ou não é porque ela jogava ali minha filha ela vai botar uma armadilha eu acho que morreu e se coloca ele não vai pisar olha onde ela botou a armadilha e morreu morreu nossa esse tigre foi um monstro ele vai vir atrás de você ele vai vir atrás dela meu deus anel very vivido só o bicho vindo corre minha filha eu acho que ela vai morrer perdeu as energias vai morrer vai boa 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 a cabeça sabia que ela ia morrer é Olha os outros fugindo ali, vão conseguir fugir, vai, pode, vai, 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 eles vão conseguir, ah, nossa, porque eles bateram agora, vai, pode, acho que vão conseguir fugir, hein, nossa, que câmera bugada, caralho, foge meus filhos, conseguiram, conseguiram, tomo a Jason, olha que tem gente viva, tá bom, eu perdi essa partida, mas, pelo menos, conseguiram fugir, sem mim, né, mas, tudo bem. Bom, pessoal, foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês querem mais vídeo, assim, não esquecer de apoiar aí com o like, comentar a sua sugestão pra vídeo, que eu devo melhorar, e essas coisas, até o próximo vídeo, deixa o like aí, eu tô pensando em fazer a gameplay toda, toda, terça e quinta, então, se vocês apoiarem, eu vou trazer, sim, toda terça e quinta de manhã, no caso, esse beijo à noite, outros vídeos nos seus horários. Até o próximo vídeo, e falou, obrigado por ter assistido até aqui, ah, e comenta também mais jogos que eu posso gravar, falou. É tudo tudo feito agora, Jason, seu trabalho é terminado, voltando à mamãe. Tchau, tchau.